Sinto em meu peito um vazio Nesta noite de frio E ninguém vem me consolar Há em tudo um silêncio atroz E ao longe eu escuto a voz De um sambista que como lê Seu amor também já teve Atraído pela sua melodia Sem que ele percebesse eu o seguia Com o coração partido pela mesma dor O cereceiro vai fazer a serenata na janela Daquela que é meu grande amor